O carro da Williams para a temporada de 2004 ficou marcado na memória dos fãs devido ao desenho inusitado de seu bico. O modelo FW26 propôs uma alternativa diferente em sua porção dianteira, o que intrigou a F1 não apenas por sua estética, mas também sobre sua eficácia, especialmente em uma categoria que já não via com tanta frequência soluções tão diferentes do convencional. Mas como foi a sua história e o quão bem ele funcionou na prática? O Projeto Motor vai detalhar neste vídeo. A Williams vinha embalada por um forte rendimento na temporada de 2003. A equipe, que na época ainda mantinha parceria com a BMW, havia vencido quatro corridas no ano, e teve Juan Pablo Montoya como um forte candidato ao título, mas terminando em terceiro. No entanto, por mais que o cenário fosse promissor dentro da pista, fora dela o clima não era dos mais estáveis. Montoya já havia anunciado que iria para a McLaren em 2005, enquanto que a relação de Ralf Schumacher com a Williams também não estava das melhores. Mesmo assim, a Williams tinha planos ambiciosos para 2004, e isso foi visto durante o lançamento do FW26. O bico do modelo era bem diferente do convencional, com o nariz mais curto e largo, e duas aletas de suporte prolongadas, bastante distantes entre si. Isso até gerou o apelido de Bico de Morsa. A concepção do carro teve supervisão do diretor técnico Patrick Head e do designer-chefe Gavin Fischer, sendo que a ideia do bico em si veio da aerodinamicista-chefe Antonia Terzi. Frank Williams deixou claro que seu objetivo com o FW26 era roubar a coroa da Ferrari, já que a equipe italiana havia vencido os quatro títulos anteriores com Michael Schumacher. Mas por que o bico era desse jeito e quais os resultados práticos que a Williams esperava obter? Como explicou Patrick Head, a motivação era muito além da estética. Com o nariz mais curto, o objetivo era dar mais liberdade ao fluxo de ar, ou seja, mais ar poderia passar pelo carro, o que em tese ajudaria a maximizar o funcionamento de todos os componentes aerodinâmicos. Além disso, a Williams esperava que o bico menor ajudaria a melhorar a relação entre arrasto e pressão aerodinâmica, que é sempre um dilema na F1, especialmente em 2004, que contaria com uma nova regra que limitava a asa traseira a apenas dois elementos superiores, em vez de três, o que também influenciaria na relação entre downforce e arrasto. E foi por isso que a Williams lançou o modelo com tanta antecedência, no dia 5 de janeiro. O objetivo era tirar todo o proveito da pré-temporada para conhecer o carro e explorar o seu máximo. Lembrando que, na época, os testes eram muito menos restritos do que hoje em dia, como já contamos em um outro vídeo por aqui. Só para se ter uma ideia, a Ferrari só lançou a F2004 no fim daquele mês. Durante os testes, o FW26 até que mostrou certa velocidade, e pôde rodar mais de 16 mil quilômetros. Porém, o sinal de alerta foi dado quando a Ferrari começou a mostrar o jogo com a velocíssima F2004, que se apresentava muito acima dos demais. Outro assunto de destaque foi a surpreendente BAR, que encontrou muito ritmo ao trocar os pneus Bridgestone pelos Michelin. E, de fato, a realidade foi um duro balde de água fria. A Ferrari massacrou com Schumacher, emendou vitórias e desde cedo deixou claro que um novo título para a Maranello era mera questão de tempo. Já a Williams sofria até para se manter como a rival mais próxima, já que ela tinha a concorrência de BAR e Renault na luta por posições do pódio. E não era apenas questão de ritmo, pois a Williams também enfrentou alguns problemas de confiabilidade que atrapalharam a sua campanha. Na fase inicial do campeonato, a Williams subiu no pódio apenas duas vezes, ambas com Montoya, em Sepang e Imola. Outro ponto alto se deu no Canadá, quando Ralf Schumacher fez a pole e cruzou a linha de chegada em segundo, mas acabou desclassificado devido a uma irregularidade nos dutos de freio. O alemão, aliás, protagonizou um susto em Indianápolis, quando sofreu um acidente causado por um furo de pneu, o que lhe rendeu fraturas nas vértebras e obrigou a Williams a recorrer aos pilotos de testes Marc Genet e Antonio Pisonia. Pouco a pouco, a Williams entendeu a sua nova realidade e realizou mudanças internas. Sam Michael foi promovido ao cargo de diretor técnico, substituindo Patrick Head, e a equipe também inaugurou um novo túnel de vento. Mas uma outra mudança também se tornava inevitável, o desenho do bico do FW26. As corridas mostraram que, na prática, o design não rendeu as melhorias que eram esperadas em teoria. O carro se mostrou difícil de ajustar, sendo que o bico, para ser aprovado em todos os testes de impacto, precisou ser mais pesado que o ideal, o que também afetou o equilíbrio do carro como um todo. Então, no GP da Hungria, a 13ª etapa do campeonato, o FW26 passou a usar um bico mais convencional. Contudo, já era tarde demais para mudar alguma coisa. Alguns pontos altos foram a participação de Montoya na pré-classificação de Monza, que foi, àquela altura, a volta mais rápida da história da F1 em velocidade média e os pódios nas duas corridas finais do ano, incluindo uma vitória do mesmo Montoya em Interlagos. Ao fim de um ano cheio de expectativas, a Williams ficou apenas em quarto entre os construtores, sendo que Montoya e Ralf Schumacher foram, respectivamente, quinto e nono entre os pilotos. De uma forma geral, o 2004 teve um significado para a Williams que foi muito além de seu carro com bico diferente. Com novas forças surgindo, como BAR e Renault, além das concorrentes habituais em Ferrari e McLaren, a Williams não tinha presença tão forte no pelotão da frente, o que deteriorou a sua relação com a BMW. Antonia Terzi, aerodinamicista por trás do design marcante, deixou a Williams ao fim de 2004, e se afastou da F1 como um todo depois disso. A italiana faleceu em outubro de 2021, vítima de um acidente de carro. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar a sua curtida, assinar o canal do Projeto Motor e ficar de olho no projetomotor.com.br. Tchau. 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 Tchau.